Como não deixar o medo te travar para você empreender, para você fazer sua transição de carreira? É isso aí, galera. Jornal da Transição de Carreira 2.0, nosso almoço com conteúdo. Para quem está assistindo, gravado a live sempre às 12h12, vulgo meio-dia e 12h. E bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão entrando agora, ao vivo, no nosso almoço com conteúdo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É isso aí, galera. Mais uma vez para quem está vendo gravado, só aquele tempinho nosso maroto. E gratidão pela paciência de vocês, que a gente já vai começar com o nosso conteúdo de hoje, que é nossa live hoje, almoço com conteúdo, é como não deixar o medo travar, de travar para você empreender. Como você pode lidar, como você deve lidar com esse medo na hora de empreender. É, galera. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal entrando aí. E vamos, já vamos sem delongas, porque vocês sabem que comigo é assim, o conteúdo que eu trago para vocês é sempre na prática, sempre aplicável e sem enrolação, sem teorias e teorias. Enfim, você já pode começar, se não começou ou não aplicou, pode aplicar hoje. Beleza, galera? Vamos lá. O medo, né? É muito, 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 muito comum. É muito comum. A gente ouve falar demais nessa área, principalmente em relação a... Você está no mundo corporativo, você está como CLT, você está trabalhando ali no mundo corporativo, tem o famoso status quo ou a zona de conforto. Não é mesmo? Mas, na real, se a gente parar para pensar bem, tirar um pouco, sair desse piloto automático e dar um passo para trás e olhar de uma maneira macro, essa zona de conforto, na verdade, não tem... de conforto não tem nada, né? É uma puta zona de desconforto, desculpa o palavreado. Por quê? Ah, Fábio, mas se eu estou bem assim, eu não vou arriscar, eu vou trocar o certo pelo duvidoso, eu não sei se eu tenho dom para empreender, que a gente já falou ontem, por exemplo, que empreender não é um dom, é uma habilidade, assim como toda outra habilidade, assim como um músculo, ele é treinável. Mas aí eu vou trocar... Mas que certo é isso que você está trocando por um duvidoso? O certo é que você pensa que está certo, mas você está infeliz, desgastado, estressado, você não vê sentido no que você faz mais e você pensa que é uma zona de conforto. Por isso que eu falei que, entre aspas, de conforto não tem absolutamente nada. É uma zona de desconforto. Você pensa estar em conforto, mas você não está. Eu estou aqui, pessoal, só antes um lembrete para vocês aqui. Estou enviando aqui para cinco amigos, cinco pessoas aqui. Cinco pessoas que eu penso que vale a pena ver essa live. Faça isso mesmo. Mesmo você está vendo gravado, dá aquele coraçãozinho, dá um joinha para o Instagram, entende que é um conteúdo realmente de valor e distribui para mais pessoas que precisam ver essa live. Beleza? Então, que zona de conforto que é essa? O Lucas entrou aí e fala, boa tarde, pessoal, grande, Jonathan, beleza, parceiro. Tamo junto. É isso aí. Nosso almoço com conteúdo. Mais uma live. Hoje, como não deixar o medo travar? Eu estava dizendo, muitas vezes as pessoas pensam que estão na zona de conforto, trocar o certo pelo duvidoso, mas que certo é esse, na verdade? Você está desconfortável em relação ao que você não suporta mais o que faz, não faz mais sentido algum o que você faz, você não vê mais sentido no que você faz, você não se sente mais pertencente àquele meio desse mundo corporativo, só que você pensa que é uma zona de conforto. Na verdade, não é. Está sendo um puta desconforto, mais uma vez, e você não percebe. É igual aquela, eu sei se vocês já ouviram aquela parábola, né? Aquela questão de você cozinhar. Você coloca um sapo dentro de uma água fria e você liga, acende o fogo e deixa ele brando. Diz a lenda que o sapo vai morrer cozido ali. Agora você pega ele, joga numa água fervendo, ele vai pular, obviamente. Então é isso, essa zona de conforto, essa é uma sensação que você está tendo de conforto, mas não está, não é. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que se identificar isso e dar esse passo para trás, olhar no macro e ver verdadeiramente que você está bem desconfortável. A partir desse momento, por que eu estou falando isso? Porque isso aí vai ser uma das armas que você vai usar, uma das ferramentas que você deve usar a seu favor, para você utilizar esse medo ao seu favor e não deixar ele te travar para você fazer o que tem que ser feito, para você dar o próximo passo e continuar dando passo a passo e caminhar no sentido do seu objetivo, caminhar para você, do seu negócio, para você empreender. Então esse é o primeiro ponto, você identificar que não existe essa zona de conforto, que está toda desconfortável. Tá, legal. A partir do momento que você já identificou essa questão, que você está desconfortável nessa questão, você vai deixar isso bem atento aqui ao seu lado, porque a todo momento que você sentir aquele frio na barriga, que é inerente, é normal, de você estar dando um passo e você não saber, como falei, você não vai chegar a escada inteira, você só vai chegar ao próximo degrau, você sentir aquele frio na barriga, lembra sempre dessa zona de desconforto que você está. Então isso é uma das maneiras que eu utilizei, que sempre utilizo, eu passo para o pessoal, para as pessoas que eu ajudo, nesse sentido que, use, deixe isso como uma arma, essa é uma das ferramentas para você fazer aquela questão, quando as pessoas falam, ah, você tem que usar o medo ao seu favor, nada mais é do que isso, você pega o que você sente, o que você não quer mais, essa zona de desconforto, como a gente falou aqui, e você deixa ela sempre ali, e sempre alerta, para qualquer momento que você tem essa questão, desse frio na barriga, que é normal, você utilize ela para você não parar, não travar, o que a gente está trazendo aqui hoje, nessa live, com almoço, com conteúdo para vocês aí, é não deixar travar, porque o medo, ele é um sentimento, o medo, ele é inerente para todo ser humano, se não fosse o medo, o ser humano não existia mais na Terra, concorda? Isso aí tem que ter, faz parte, o que não pode é deixar, esse sentimento, deixar o medo te travar, para qualquer coisa na vida, agora a gente está falando aqui, principalmente nessa questão, de você deixar, o que você não quer mais, deixar esse mundo corporativo, e você empreender, você criar algo seu, você deixar um legado seu, então você não deixar ele travar, então é isso que a gente está trazendo aqui, como que você não deixa ele travar? O primeiro a gente já falou, que é essa questão, de você usar essa ferramenta, do que, essa zona de desconforto, que você está hoje, ela está sempre alerta, está sempre ali ao seu lado, para qualquer, frio na barriga, para qualquer momento, que esse medo, possa, começar, a, a te deixar, com receio, mais do que o necessário, e você trava, você já lembra, dessa zona de desconforto, então, esse é um dos pontos, o segundo ponto, que eu, que eu trago sempre aqui, para vocês, que é o seguinte, o medo, mais uma vez, que ele é normal, ele, você tem que conviver, saber conviver com ele, e, e algumas maneiras, que a gente está falando aqui, que eu estou trazendo para vocês, de como você, usar ele, utilizar ele, para você não travar, é a questão, que tudo que é novo, tudo que é desconhecido, gera, uma, a gente não pode também, confundir ansiedade, com o medo, muitas vezes, elas estão correlatadas ali, mas não é a mesma coisa, mas, tudo que é desconhecido, que você vai tomar um risco, tende a te dar um medo maior, então, assim, você olha a escada, você não precisa enxergar todos os degraus, você vai ter medo de subir, não, você enxerga só o primeiro degrau, você, algo que você está planejando empreender, ou essa transição de carreira, você não sabe como, você não tem nem ideia, por onde começar, dá só o primeiro passo, você não precisa saber tudo, porque se você, se você tentar, saber tudo, fazer tudo, para você dar o primeiro passo, você nunca vai sair do lugar, aí vai acontecer o que? O sentimento, o medo, vai te travar, porque você, tudo que é desconhecido, tende a ter um risco, que a gente enxerga, na verdade, a gente não está enxergando, mas tende a fazer o que? Tudo que é desconhecido, a gente não domina, seja um assunto, seja uma habilidade, tende a gente ter um medo, de dar esse próximo passo, na direção, do objetivo, não é mesmo? Entende? Então assim, como que você, pega esse segundo ponto, e utiliza como uma ferramenta, para você, vencer, não deixar travar, não deixar travar, é simplesmente, você buscar, um entendimento, então, busque entender, qual que é esse próximo, o que você precisa, para fazer esse próximo passo, mais uma vez, não para, não é uma corrida de 100 metros, galera, que você vai dar aquele sprint, e acabou, essa jornada, é uma maratona, então assim, o que você precisa fazer, no próximo quilômetro, você precisa, adequar sua respiração, você precisa fazer, nessa analogia, o que você precisa fazer, para o próximo passo, rumo a esse teu objetivo, que é uma jornada, da sua transição de carreira, para você empreender, e não deixar o medo, de travar, então, ah, eu preciso, pesquisar um pouco mais, sobre esse mercado, que eu estou, que eu quero, que eu vejo, que faz sentido para mim, que eu quero, iniciar, legal, então busque esse mercado, então, qual o seu próximo passo, é preciso o que? Entender um pouco mais dele, por exemplo, você vai entendendo, sobre esse mercado, sobre como é que está, clientes, concorrência, enfim, isso daí, para qualquer, mais uma vez, sempre eu trago aqui, que serve para todo mundo, qualquer empreendimento, qualquer negócio, para qualquer segmento, tá, é aplicável para todos, então, busque sempre, entender, pegar conhecimento, fazer algo, que te dê, que você seja melhor, do que ontem, qualquer coisa que seja, mas que você consiga, mensurar, e que você consiga, tangibilizar, que você coloque em prática, então, a partir do momento, que você buscou esse conhecimento, e você sabe algo, que você não sabia ontem, o medo tende a diminuir, porque, mais uma vez, lembra, você não precisa enxergar, a escada toda, você precisa enxergar, só o próximo degrau, então, se você já tem, essa primeira ferramenta aqui, pô, qualquer, medo maior, você vai começar, se pensa, que ele vai te travar, você já lembra, da sua zona de desconforto, porra, eu não quero continuar, onde eu estou, eu não quero, me ver daqui um ano, assim, não quero me ver daqui cinco anos, assim, não quero me ver daqui dez anos, trabalhando com isso, eu não me vejo como meu chefe, eu não quero estar daqui cinco anos, como meu chefe, pô, isso aí é uma arma, isso aí, na verdade, é uma munição, é um combustível do caramba, né galera, concorda, é um puta combustível, para você entender, que, qualquer primeiro desafio, que você tem, se usar isso como combustível, caramba, isso é uma puta força, então, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é, busque sempre fazer algo, é, buscar o conhecimento, a informação, a pesquisa, ou planejamento, podem chamar da maneira que for, para o próximo degrau, para o próximo passo, não para a jornada inteira, que você nunca vai conseguir isso, não para a escadaria inteira, que você nunca vai conseguir isso, então, você buscou para o próximo passo, você já tem essa primeira ferramenta, da zona de desconforto, você já tem essa segunda parte, essa segunda ferramenta, vamos chamar assim, de você buscar algo, que te traga, que você seja melhor hoje, do que ontem, algo que te traga, para o próximo degrau, essas duas coisas, em conjunto, somando, já vai ser, para muitos, eu digo, com toda certeza, já vai ser suficiente, para não deixar, nunca deixar, o medo travar vocês, que vamos lá, mas a gente está trazendo aqui hoje, como não deixar o medo travar, te travar, e você continuar sempre nessa mesmice, e continuar sempre nessa zona de desconforto, então, unindo esses dois pontos, com toda certeza, já vai ser uma baita, um baita avanço, para você, nunca mais deixar, o medo te travar, para você empreender, na verdade, para o medo te travar, para qualquer coisa, isso aí serve na prática, para qualquer coisa, qualquer projeto, algo que você queira fazer, seja na sua vida pessoal, ou seja, enfim, na sua vida como um todo, pessoal e profissional, na verdade, não são duas coisas separadas, você é uma pessoa só, então, você aplicar isso, aplique isso, sempre deixe na manga, esses dois pontos, que vocês podem ter certeza, de que o primeiro momento, que acontecer, de gerar esse desconforto, ter um desafio maior, que você perceber, que aquela ansiedade, que na verdade, não é uma ansiedade, aquele fino na barriga, do que você está fazendo, você tomar um risco, na verdade, você usar a zona de desconforto, você olhar o que você não quer, e você principalmente, buscar algo que te enxergue, algo que te leve, para o próximo passo, isso aí já não vai te travar, por menor que seja o movimento, que você dê, o passo que você dê, em direção do seu objetivo, que a gente está trazendo aqui, a sua jornada, para você iniciar o seu negócio, alinhado com os seus valores, por menor que possa parecer, o que você pensa, que seja esse movimento, você movimentou, isso quer dizer o que galera, isso quer dizer, que o medo não te travou, isso quer dizer o que, isso quer dizer, que você está usando, o medo ao seu favor, isso quer dizer o que, quer dizer, que você é uma pessoa, super corajosa, pode ser, se quiser chamar assim, ok, porque mais uma vez, a questão da coragem, você ter a pessoa, ela é corajosa, aquela pessoa é corajosa, na verdade, não quer dizer, que ela não tem medo, ou não tenha medo, ou não sinta medo, porque a coragem, não é a ausência do medo, a coragem, é você, dar o próximo passo, é você caminhar, apesar do medo, que nada mais é, do que eu estou dizendo, para vocês, são usando, de forma diferente, mas é você, usar esse medo, ao seu favor, legal, é assim, eu sempre passo aqui, para vocês, que é, na verdade, pode parecer, filosófico, quando você lê, pode parecer, que muitas pessoas, colocam em relação, ao medo, a você empreender, ou pessoas, que assumem, tomar mais riscos, é até legal, colocar, porque, para quem trabalha, para quem tem, um convívio maior, com a parte financeira, ou com a parte, de instituições financeiras, de investimento, tal, ou quem trabalha, ou quem investe, enfim, não sei se vocês já passaram, por aquela questão, que você tem que preencher um formulário, que você preenche, uma série de questões ali, para você, no final, você ter, qual o seu perfil, de investidor, qual o seu perfil, moderado, ousado, acho que são essas palavras, que tem, porque são pessoas, que são, que tomam, tendem a tomar menos riscos, pessoas que tomam mais riscos, que na verdade, é um perfil, que é baseado, em algumas questões, em alguns questionamentos, que eles colocam ali, quando a gente traz para a vida real, vamos chamar assim, essa jornada, de você fazer, essa tradição, ele é semelhante, por quê? Cada pessoa, cada indivíduo, ele tem a sua particularidade, cada um tem o seu perfil, isso é óbvio, cada um tem os seus valores, então, isso também, vai se refletir, nessa questão, da hora do medo, ou ele não destravar, ou da pessoa, ela ter, uma disposição, uma pré disposição, muitas vezes maior, não porque ela tem mais coragem, mas porque ela tem uma pré disposição maior, para tomar ação, então, o que acontece, tem pessoas que são mais cautelosas, no sentido de, cada um tem o seu tempo, lembra aquela questão, andar com quem quer andar, correr com quem quer correr, parar com quem quer parar, não adianta você fazer algo, que não está alinhado, com os seus valores, o que é inerente, para todo mundo, independentemente do perfil, independentemente, de qual negócio, que você, vai fazer, o seu produto, o seu serviço, enfim, você vai fazer, o que é inerente, para todos, é que, todo mundo sente medo, não existe a pessoa, que não sente medo, para você fazer, durante essa jornada, e todo mundo, que consegue, ou todo mundo, que chega, ao seu objetivo, ou que caminha, no sentido, no sentido do seu objetivo, todo mundo, entra em ação, não fica parado, cada um, no seu tempo, legal, mas todo mundo, entra em ação, assim, a pessoa, que você pode ver, que não diz, aquela pessoa, carajosa, aquela pessoa, ela assume risco, aquela pessoa, ela põe a cara, e dá a cara, tapa, e vai fazer, e tal, legal, ela pode ter, uma predisposição, um pouco maior, para acelerar, alguns processos, executora, uma pessoa, que tem mais, essa questão de execução, legal, só que ela também, sente medo, entendeu, aquela pessoa, que você pensa, que é mais devagar, que na verdade, ela tem o tempo dela, ela também, sente medo, só que ela não vai parar, sem pressa, sem pausa, ela não para, ela não para, ela pode não ter a aceleração, que outra pessoa tem, porque é o perfil dela, mas ela não para, agora, uma coisa que é, para todo mundo, sem exceção, que não sai do lugar, e permite, que o medo te trava, permite que o medo, trave ela, nessa jornada, para empreender, é que ela, não entre em ação, aí, entra, alguns pontos, que as, que todas, as pessoas, que estão nessa situação, independentemente, do perfil dela, mas que ela se permite, o medo travar ela, para fazer algo, para dar o próximo passo, é, que, vai usar desculpas externas, ah, porque, a economia não está boa, ah, porque, o risco é muito grande, ah, porque, enfim, ah, porque, é porque, nunca vai olhar, e vai perceber, que depende dela, simplesmente dela, somente dela, para dar um próximo passo, porque, mais uma vez, você não precisa, você não vai enxergar, a escadaria inteira, você só precisa enxergar, o próximo degrau, você não vai enxergar, aquela linha de chegada, lá no final da maratona, são 42 quilômetros, você só precisa, continuar, não parar, sem pressa, sem pausa, então, é isso, é, esse é o ponto, de que, muitas pessoas, se deixam, se permitem, eu uso essa, eu gosto de usar isso, se permitem travar, se permitem, deixar o medo, permite o medo, travar elas, para dar o próximo passo, e aí, se agarra, em desculpas externas, e para você, eu estou trazendo aqui para vocês, como não deixar, é, é aplicável para todo mundo, você pode já fazer hoje, usa essa zona de desconforto, que você tem, você não quer mais, que é uma zona de desconforto, analise ela, olhe ela, de fora, você vai perceber que, é uma puta zona de desconforto, deixe ela aqui, utilize ela, do seu lado, e segundo, busque, o que é necessário, um conhecimento, busque, você entender um pouco mais, que você precisa entender um pouco mais, só para o próximo passo, só para o próximo degrau, unindo essas duas coisas, eu garanto para vocês, nunca mais, esse sentimento, essa sensação de medo, vai travar você, nunca mais, você vai permitir, que essa sensação do medo, vai te trave, trave, que você, fica ali, e não faça mais nada, ou use várias desculpas, se você unir essas duas coisas, por menor que seja, ou que você pensa, que seja esse passo, esse pequeno passo, que você deu, hoje, que você foi melhor do que ontem, amanhã, quando você vê, você já deu outro pequeno passo, sempre, convergindo, no seu objetivo, por menor que você pensa, que seja, esse passo, é um passo, você está em movimento, e esse é o mais importante, nunca deixar de estar em movimento, quando você está em movimento, todas as coisas vão convergindo, todas as coisas acontecem, tudo vai gerando mais clareza, somente quando você está em movimento, você só consegue, corrigir a rota, adaptar, fazer o que precisa fazer, quando você está em movimento, quando você está parado, nada acontece, não vai acontecer nada, não é verdade? Então é isso pessoal, nunca deixe, nunca mais, permita que o medo trave vocês, trave vocês, e não deixe vocês caminhar rumo ao seu objetivo, rumo a você empreender, rumo a você fazer, construir algo seu, construir algo com o seu propósito, deixar o seu legado, você viver o seu sonho, você viver a sua vida, não a vida dos outros, não construir algo para os outros, então nunca deixe, nunca mais permita, que o medo te trave, utilize esses dois pontos, essas duas ferramentas, com vocês que eu coloquei aqui, legal, é isso aí, mais um almoço com conteúdo, muito obrigado galera, valeu aí, por dispor o tempo de vocês, comigo aqui, e para quem está vendo gravado, porque obviamente ficou gravado, as lives são às 12h12, meio dia e 12, que é vulgo almoço com conteúdo, beleza, e para quem não se inscreveu, na quinta-feira agora, dia 23, depois de amanhã, na verdade não, desculpa, amanhã, quinta-feira amanhã, dia 23, às 20 horas, teremos a Masterclass ao vivo, sala VIP no Zoom, onde eu vou fazer um passo a passo geral, para vocês finalmente, ver como eu, e como eu ajudo executivos, a criarem seu negócio, mesmo sem ter uma grande ideia, ou até milhares de reais guardado, legal, e amanhã, o mesmo horário, às 12h12, meio dia e 12, nossa live, nosso encontro, nosso almoço com conteúdo, beleza galera, valeu, muito obrigado, para todos vocês, que entraram, saíram, que participaram, que deram um pouquinho do tempo de vocês, desse horário de almoço, para a gente trocar essa ideia, e ter o almoço com conteúdo, beleza, valeu, muito obrigado galera, grande abraço, até amanhã, valeu.